No YouTube aqui é o Andrei trazendo mais um vídeo de Shadowverse e finalmente trazendo aí os primeiros spoilers da minha expansão, eles demoraram um pouco, mas foi anunciado que sexta a gente teria pelo menos 4 cartas, a gente teve 5, né? E essa é a primeira aí, Maisha Hero of Purgation, basicamente aí a Maisha Hero of Purgation é uma 3 mana, 2-3, gold de Portalcraft, que compra uma carta. 3 mana, 2-3, compra uma carta, é ótimo, é bom pra Puppet, é ótimo pra, meu Deus, Destruction Portal, que você quer achar a Lixena. E ela não pode atacar o Enemy Leader, bom, é péssima pra Agro Portal, né? Vamos ver o que ela faz evoluída. Evolve, ela evolui full stats, põe um Purgatóris Blade na sua mão e pode atacar o Enemy Leader. Então vamos lá, a gente tem uma carta boa no Vácuo aí, 3 mana, 2-3, beleza, não pode atacar o Leader, mas pra efeitos de Control ela é boa, tá? Ela vai ser uma controladora de board, se você já joga Control vai ser ótimo, por isso que ela parece um pouquinho maior pra Destruction do que seria pra Puppet, né? Que Puppet geralmente é um mid-range que quer sangrar o oponente, né? O Control e Lixena não necessariamente, são os amuletos que vão finalizar, né? Ela é mais Control, então talvez um pouco mais pra um Control e Lixena mesmo, tá? Evolve, pode funcionar com Artefect também, com Big Artefect, mas isso já é um assunto mais memesístico. Você põe o Purgatóris Blade na sua mão e aí você tem a versão sem vergonha, né? Da Masha que, assim, ela nunca me enganou e vocês devem ter visto, acho que tem um primeiro vídeo da Guild Wars no canal e vocês viram que desde o primeiro vídeo eu já tinha sacado que ela seria problema, né? Porque personagens obviamente fracos, ingênuos, eu não acredito muito neles, né? Então, enfim. Pra mim ela nunca me enganou muito, mas enganou bastante os personagens da história, embora eu tenha percebido, né? Teve muita gente que ficou em dúvida, né? Então no Reddit, então... Não foi o mau trabalho deles, é que eu trabalho com roteiro há algum tempo já, né? Então trabalho entre aspas, né? Trabalho como hobby. Não é o meu trampo, infelizmente. Enfim. Agora voltando pra carta. Sete manas, dê mais 4, mais 0 e stormy a um Aliad Portalcraft Follower. Portalcraft Follower, não pode ser neutral. Sete manas pra dar um buff é pesado. Pra dar storm, bom, pode ser interessante. Aí a gente pensa assim... Bom, eu posso pegar um drop 3 e jogar ele na mesa, né? Tipo aquela 3 mana 3, 2 ali que dá... Como é que é o nome daquela menininha? Aqui dá a spell que silencia o Follower e dá mais 2, mais 0. Ou dá menos 2, mais 2 e ward. É dela que eu tô falando. Aí você joga ela por 10 mana como uma 7, barra 2 stormy na cara do seu oponente. Pode ser, você pode se transformar num finisher, mas detalhe. Isso é uma habilidade escondida atrás do evolve da carta. Se esse Follower escolhido for a Masha, Hero of Purgation. Ou seja, ela tem que sobreviver. Ou você tem que descer lá no turno 10. D mais X mais 0 no lugar. X é igual ao número de allied followers destruídos durante essa partida. Bom, pra começo de conversa, se essa carta é boa ou ruim, se ela vai ter suporte ou não, vai ter um vídeo de alguém enfiando 20 na cara de alguém com isso aqui. A gente sabe. Isso não só precisa como vai acontecer, tá? Agora falando da viabilidade da carta. Temos um pequeno problema aqui. Por que eu falo que precisa de um evolve point? Você fala, não, pega as 7 manas, coloca nela e acabou, vai face. Qualquer uma que sobreviver. Isso dá um pseudo ward aí pra ela, não dá? Ela é 3 mana, 2, 3. Ela fica na mesa lá. E se o oponente não lidar com ela, você vai lá, enfia o setão ali e arrebenta com ele. É. Só que ela não pode atacar o enemy leader se ela não for evoluída. Então você precisa evoluir. E pra você usar as duas cartas juntas, você tem que estar no turno 10. Então no turno 10, se você guardar um evolve point, você evolui ela pra uma 4 ou 5. E aí você coloca esse buff violento nela e para num ward de mistéria. Ou num poseidon. Então assim, é... É bom... É legal, a ideia é interessante, a ideia é legal, guardar o evolve point pro 10. Todo mundo lembra da Witch e o quão fácil é guardar um evolve point até o 9, imagina no 10. Mas enfim... A ideia da carta, o conceito é bem interessante. Mas é tão difícil quanto a Queen de fazer... A Queen não, a Witch, né? A Witch lá de Rooney, que você tem que segurar teu turno 9 pra ela sepul bustar tudo que ela copiou na mão. Então, é a mesma coisa, você tem que guardar um evolve point pra ela. O problema é... Portal gasta Evo pra cacete. A maior parte dos suportes de Portal usam Evo pra fazer as coisas. Paracelsus, Liam, Dichena, Basileus, ela, a Silvia gasta Evo ali... Enfim, a gente tem uma porrada de Evo, né? Poucos Evo cheaters, né? Mas a gente tem bastante Evo sendo gasto em Portal. Agora, vamos pensar. A gente tem uma expansão que deixou Portal, que já tinha reclamação de ser Evo Hungry, mais Evo Hungry ainda. E se a lendária de Porto for Olivia? Me perguntaram nos comentários, eu vou responder propriamente no vídeo de comentários, vocês perguntaram nos comentários que carta antiga que era forte que eles podem reprintar. Eu acho que Olivia é uma delas, tá? Algo me diz, tem algo muito estranho aí. A gente tem Silvia e Maisha sendo lançadas na mesma expansão. Lembrem-se, mini expansão é simplesmente uma parte da expansão que foi arrancada pra ser lançada depois. E nesse caso, em termos de lore, muito inteligentemente é lançada depois. Porque a Maisha foi revelada como traidora no lançamento da Outer Sphere e a carta dela que revela ela como traidora aparece na mini expansão da Outer Sphere quando já foi revelada no modo história. Em termos de lore, essa game está 10 barra 10, né? Mas assim, pensem bem. A classe já era Evo Hungry. Todo mundo já reclamava disso. Se o control Lixena não for tão... Se ele tiver uma recuperação de Evo Points em 3 cópias, no nível Olivia, talvez um pouco mais barato, talvez 2 Evo Points num drop 7, não sei. Talvez o deck não precise da tutora de Lixena. Ainda mais tendo um Finisher alternativo. Então assim, tem um deck aí muito legal que pode ser construído. Vamos ver se vai se concretizar. Mas eu tenho um chute forte de que vai ser Olivia além da área de Portal. Tudo está se desenhando para isso. Não é possível eles criarem tantas cartas com essa fome de Evo Points que serviriam tão bem no Destruction, no control Lixena, enfim. E não colocarem uma recuperadora de Evo Points. Ainda mais que a Sylvia, por efeitos de lore, está intimamente ligada a Olivia. Então seria perfeito ter as duas na mesma classe, na mesma edição. Então eu acho que tem tudo para ela aparecer aí. Se ela aparecer, ela recupera Evo Points. Se ela recuperar Evo Points, não é o problema do deck. Porque a gente vai ter basicamente um deck que pode escolher um Board Clear vitaminado. Pode escolher setar uma Finisher de Storm ou setar uma Finisher de Amuleto. Cara, pode ser um dos decks mais técnicos e mais legais de se jogar. Portal pode ter novamente um deck fantástico, bem divertido. Algo como o Puppet era antes de ser quebrado. O Puppet antes de ter Kukuru e aquela porrada toda de cartas violentas. Então assim, o Puppet, por exemplo, na posição que ele estava quando começou a Brigade of the Sky, que o Tenko estava dominando, o Puppet era um deck saudável. Depois tudo foi nerfado, ele ficou lá no topo e recebeu a Kukuru. Mas ele era um deck bem divertido, era bem interessante de pilotar. Então você tinha peças que você tinha que usar bem. O chato é que o Meta ficou Puppet vs. Quimera. Mas, enfim, era um deck divertido com bastante lore e tal. E esse deck é bem legal, porque você usa também a... Como é que é? A Keeper. Você usa a Keeper como carta no seu deck. O que é muito da hora. Então, eu acho que não tinha uma carta de personagem de Portal. Os personagens da... A gente tinha duas Golds que foram lançadas em Portal. Foi a Arthur Fetch. E qual que é a outra que eles lançaram aqui? Vamos ver. A Outer Sphere. Que estava faltando um personagem do modo história para alguma classe. Eu acho que estava faltando para ela. A gente teve os setos em Forest. A gente teve o Lioda aqui. A gente teve Eleanor. A gente teve... A gente não teve em Dragon. A gente teve o Nicola. A gente não teve em Blood. E provavelmente não vai ter. A gente teve o Malorne. E a gente não teve. Agora a gente tem a Gold, que é o personagem da Guild Wars. Então, isso é bem legal também. Que eles só podiam revelar realmente depois. Então, eles aproveitaram a mini expansão aí. Para encaixar o cronograma bem. E não fazer a expansão temática com a história. Spoilar o final da história. E ao mesmo tempo que ela pudesse ter a carta da magia. Foi bem inteligente isso daí. Mas enfim. Pensem no deck da seguinte forma. A gente tem uma Olivia. 7 play points. Recupera 2 evo points. É 4-4. Vamos supor que ela exista. Topdk é Lixena. Turno 8. Dá tempo de fazer rolar. Topdk é essa carta. Meu. Turno 10. Ela continua sendo violenta. Essa deck destruiu uma porrada de coisas. Se seu oponente não deixar um Ward na frente dela. Meu amigo. Um abraço. Então, assim. Seu oponente vai sentir que está jogando contra um Arcus. Não vai limpar tanto o Board. Mas sente que vai jogar contra um Arcus. No termo de poder ser morto no one turn kill aí. Então, assim. Pode ser bem interessante essa carta. Principalmente se a Olivia for relançada. Se a Olivia for relançada aí. Eu acho que esse deck tem tudo para jogar. E são os mais divertidos e mais técnicos também. Porque você tem que administrar os Evopoints. Você recebe bastante Evopoints. Mas você tem tempo loss para criar esses Evopoints de volta. Se você usou para um Board Clear ali para tirar um High Roll ou coisa assim. Você vai conseguir se recuperar. Mas você vai demorar um tempo para se recuperar. Vai ter que descer a Olivia primeiro. Para depois descer a Lixena. Então, assim. Quando que eu finalizo com a Lixena? Esse matchup. A Lixena não vai funcionar. Então, eu finalizo com a Maisha. Então, muito da hora. Muito interessante. Se a Lendária for a Olivia. Como eu acho que vai ser. Tem tudo para pôr. Para ter um deck bem legal aí. Então, os Portal Mans aí. Eu estou falando com você, Vinícius, principalmente. Tem razão aí para ficar animados. E ficar de olho na Lendária. Se a Lendária recuperar a Evopoint. Provavelmente está com cara de ser Olivia. Mas não quero falar. Porque, enfim. Não, eu quero falar mesmo. Eu acho que vai ser Olivia. E se for a Olivia. Como eu estou prevendo aqui. Aí, a gente vai ter um deck bem da hora. Agora, o problema para os Portal Mans. E para as pessoas como eu. Que tem um carinho especial para o Portal também. É que a gente vai gastar Vial para caramba. Mas, até aí. Eu fico feliz da vida. De jogar com o Control Lixena. Pesadão e completo. Eu gasto uns 20 mil Vials nisso. E vamos embora. Mesmo que for Tier 2. Eu quero ver esse negócio funcionar. Enfim. E basicamente. Essa carta é de Portal. Acho que ela dá um vídeo a parte. Porque tem muita coisa envolvendo essa carta. Como tem essa especulação toda. Então, eu vou fechar esse vídeo por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Fiquem de olho na lendária de Porto. Se a gente tiver recuperação de Evo Points. Esse Control Lixena vai ficar bem legal. Muito obrigado. Bom jogo. E até a próxima. Tchau. Tchau.